Sente a energia que nasce e contagia Na praça, na rua, em cada esquina Convocando o seu ser pra rebeldia Pra não se acostumar com a vida sem alegria Por isso tem que plantar pra colher Por isso tem que plantar pra colher Mentalizando e acreditando no impossível que vai acontecer O terreno da imaginação é valioso O terreno da imaginação leva a fazer O fogo poderoso que nos faz crescer Durante muito tempo acreditamos no poder de ter E não do ser E agora montanhas de lixo Caem na nossa cabeça Mas nós vamos reciclar isso Com as chamas da mãe natureza Vamos fazer pegar o fogo Vamos fazer pegar o fogo Acende a chama O fogo transcende a alma O fogo aquece, ilumina a calma O fogo tem que pegar Pra fazer a noite passar Por isso tem que plantar pra colher Por isso tem que plantar pra colher Mentalizando e acreditando No impossível que vai acontecer O terreno da imaginação é valioso O terreno da imaginação leva a fazer O ogro da imaginação é valioso O fogo poderoso que nos faz crescer E, 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 e Durante muito tempo acreditamos no poder de ter E não doce E agora montanhas de lixo Caem na nossa cabeça Mas nós vamos reciclar isso Ahá, vamos fazer pegar Vamos fazer pegar o fogo Vamos fazer pegar Vamos fazer pegar o fogo Acende a chama Acende a chama Acende a chama Acende a chama